Oi pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui vai ser um tutorial, uma aula sobre o nível cérico de vitamina D, precisamente o exame 25 OHD, se você já viu esse exame, né? E de repente você quer saber mais sobre o nível bom suficiente, nível ótimo desse exame, como é que deve ser, porque às vezes, né, aqueles valores de referência que o próprio laboratório informa, será que a literatura científica atual mostra algo diferente? Então você vai saber de uma vez por todas o que a ciência diz hoje. Vou trazer a informação de um artigo publicado agora em 2022, então super fresquinho pra gente falar sobre, e aí eu ainda vou também usar, eu tô aqui com os papéis na minha mão aqui abaixo, vocês não estão vendo, porque eu tenho exames de sangue que eu fiz esse ano que eu vou usar também esse exame como parâmetro aí, o resultado que deu pra fazer uma interpretação dos dados. Então já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Quem não me conhecia, se inscreva no canal também, ative as notificações porque eu sou nutricionista, então aqui no canal você acompanha uma série de vídeos já postados e que serão continuamente postados sobre saúde de um modo geral, de uma forma preferencial, né, falando sobre nutrientes, alimentação e nutrição. Então, bora lá! A imagem é essa que já está aí na tela pra vocês agora, portanto, o seguinte. Vejam aí, né, a referência está logo aqui abaixo, tá? Que eu falei, né, do ano de 2022. Na tabela aqui nós temos, né, os pontos de corte, né, das concentrações séricas desse exame que eu falei, né, 25 OHD ou 25 Hidroxivitamina D, que é pra justamente ver os status de vitamina D daquela pessoa, né, ver se aquela pessoa está tendo uma boa, digamos, reserva ou se está insuficiente, né. Basicamente, aqui nós temos, né, a classificação e aqui os valores. Esses valores aqui, gente, são compatíveis com os de cá. A diferença está na unidade utilizada. Então, no caso aqui, é o mesmo exame desse, só que aqui a gente tem na concentração, na unidade de nanomol por litro e aqui, proporcionalmente, é a mesma quantidade, só que em outra unidade, que é a nanograma por mililitro. No caso, por exemplo, né, então por isso que eu vou fazer, utilizar o valor do meu exame pra poder fazer uma associação com a teoria, com a prática. Veja, eu tenho aqui o meu exame feito de 25 OH vitamina D, que é exatamente esse aí. Por que que eu estou especificando, né, porque existe outro tipo de exame de vitamina D que pode ser feito, não necessariamente somente esse. Então, o que eu estou falando no vídeo é sobre esse exame aqui pra avaliar, principalmente com ênfase nisso, né, de avaliar o status de vitamina D daquela pessoa e se a pessoa está com deficiência ou não, como eu já adiantei aí. Então, no meu caso aqui, o meu exame foi dado na unidade de nanogramas por mililitro, que é essa aqui, ó. O que que acontece? Para o laboratório do exame, tá, eles colocaram o seguinte, né, que, por exemplo, né, então vamos lá, o meu resultado, na ocasião, né, que eu fiz, deu o resultado de 32.2 nanogramas por ml, né, por mililitro. E eles colocaram o seguinte, né, que os valores normais para a população geral é entre 20 e 60. Veja, se o valor é entre 20 e 60 e eu estou com 32.2, a pessoa que recebe o exame, né, porque normalmente a pessoa, né, vê os exames antes de levar pro profissional, então a pessoa já fica até animada, ah, é entre 20 e 60, o meu deu 32, tô bem, tô no meio ali, tá tudo certo. E ainda tem aqui falando, né, que a deficiência é quando estiver abaixo de 20, ou seja, não estou abaixo de 20, não estou com deficiência, tá ok. E realmente tá ok, só que é um ok assim, né, ah, tá lá pro meio, né, tá um pouquinho longe da deficiência. Porém, quando a gente vai avaliar os parâmetros sugeridos aqui, né, pelo artigo, eles mostram o seguinte, que o nível de suficiência nessa unidade aí, né, de nanogramas por mililitro, desse parâmetro, é de 30 a 40. No caso, né, entre 30 e menor do que 40, né, porque se tiver 40 já seria esse outro nível aqui. Então, entre 30 e menor do que 40, você tá no nível de suficiência. Então, o meu exame que deu 32.2 realmente continua estando o suficiente. A diferença é que se eu considero o normal de 20 a 60, 32 tá ok, tá suficiente, e um pouquinho longe da deficiência. A diferença é que neste, agora aqui, parâmetro, continua ok, continua suficiente, porque tá acima de 30. Mas, veja que não tá tão longe da deficiência. A diferença é essa, porque aqui mostra que entre 20 e menor do que 30 já é insuficiente. Então, diferente de, ah, tá longe, né, de estar deficiente, porque tá longe de estar abaixo do que 20, segundo o parâmetro do laboratório, mas aqui pelo artigo a gente vê que não. 32.2 tá no limitezinho ali já pra daqui a pouco estar abaixo do que é suficiente. E por que que às vezes isso acontece, né, ah, o valor de referência que o laboratório utilizou está errado? Não. Vou explicar. Até nesse próprio artigo que eu mostrei aqui pra vocês, ele explica um pouco disso, né, porque às vezes, né, algumas referências usadas, elas preconizam algum tipo de funcionamento de órgão, de sistema. Por exemplo, essa referência entre 20 e 60 como ok do laboratório, provavelmente é baseado no seguinte, é ok para você ter uma boa função óssea, muscular. Então, não é que está errado. Só que o que o artigo aqui traz é que pensando em várias outras questões, e não somente a questão óssea e muscular, por exemplo, prevenir diversas doenças, inclusive perante a questão de potencializar o sistema imunológico, de diminuir o risco de doenças como a COVID-19, né, já falando aí de um cenário aí com a nossa realidade, né, mais próxima aí do atual. Então, para prevenir risco para diversas doenças, como a COVID, né, que tem a ver com a questão da imunidade, como eu falei, você precisaria ter níveis maiores, né, de considerar como o que é bom precisa estar no patamar um pouco maior, e não aquela coisa mais baixa de a partir de 20 já está bom. Deu para entender? Então, a partir de 20 realmente está ok para algumas funções, mas para outras, talvez 20 e poucos não é tão bom assim, por isso que, segundo o artigo, o suficiente é, na verdade, acima de 30, tá, preconizando essa questão de uma maior proteção para a saúde. E ainda lá diz mais, tá, como eu falei aí, para prevenir diversas doenças como a COVID, eles ainda consideram realmente, como está aqui na tabela, né, um nível de concentração ótimo, tá, nesse caso aqui, olha só, né, a partir de 100 nessa concentração aqui, né, o que equivaleria a partir de 40 para essa unidade aqui. Então, no caso aqui do meu exame, né, vamos analisar aí a questão da COVID. Gente, a COVID, né, já tem vídeo aqui no canal em que eu falei, por exemplo, sobre o risco de deficiência de vitamina D quanto à COVID-19. Aumentar o risco de morbidade e mortalidade, ou seja, aumenta o risco de agravar e o risco de morrer pela COVID. Isso já tem vídeo aqui no meu canal sobre isso. E aqui a gente vê o quê? Que, por exemplo, no meu caso aqui, o meu nível de 32.2, ele é um nível ok, eu não estou também tão ruim assim para enfrentar, por exemplo, esse vírus, se eu entrasse em contato com ele, né, no momento que eu fiz o exame, porque já faz alguns meses que eu fiz, né, então esse valor aqui já pode estar alterado, para cima ou para baixo. Espero que para cima. Mas, para um nível de concentração ótima, o ideal seria que eu estivesse acima de 40, pelo menos, tá? Para poder me proteger mais contra o vírus, para poder evitar complicações e tudo mais. Então vocês conseguem perceber que realmente, né, avaliar direitinho aqui, primeiro tem que avaliar direito, né, a unidade em questão, para você comparar, por exemplo, aqui, ó, esses valores aqui são os que eu tenho que comparar com o meu exame aqui, porque ambos estão nessa unidade de nanograma por ml, então essa tabela é interessante, porque traz, né, as duas formas de unidade aí, digamos, né. E, basicamente, a gente tem que avaliar isso, né, para evitar a insuficiência, é o principal, e lembrando que, né, a vitamina D a gente consegue obter por meio da ingestão de alguns alimentos que vão conter a vitamina D, porém, também, às vezes, pode ser necessária uma suplementação. Nutricionista pode prescrever suplemento de vitamina D? Sim. A legislação atual, né, permite até uma suplementação de 4.000 UI. Quem é nutricionista da área, né, vai saber do que eu estou falando, mas, então, só para o público leigo, né, que estiver assistindo o vídeo, saber que você pode também ter todo esse trabalho com nutricionista, caso você esteja precisando dar uma otimizada no seu nível de vitamina D, se você fez esse exame, que o nutricionista pode solicitar esse exame também. Então, o próprio nutricionista, verificando que precisa dar uma aumentada, pode suplementar, tá? Claro, dependendo do quão grave esteja, né, a deficiência, talvez precise de uma dosagem maior, que aí precise de uma intervenção médica, então, basicamente, o que eu quero dizer é que, geralmente, tem solução, tá? Não seria uma coisa, assim, muito grave, assim, de resolver, não. É grave se você perceber que está com deficiência e não fizer nada. E é isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua atenção. Comente aqui embaixo se você gostou, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.